E aí, meu mano? Suave? Não é, parceiro. Nada de suave. Ô, louco. Mas o que rolou, pô? Nada. Rolou nada. E essa máscara de hackzuda aí? Anonymous, pai. Conhece? Nunca ouvi falar, não. Isso aí pra mim parece máscara de jogador de Free Fire, tá ligado? É? Que usa hack no Free Fire, porque de Anonymous você não tem nada, filho. Bora ver aqui, então, pai. É, bora ver, bora ver. Bora ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Pula não, hein? Vou pular. Você acha que eu tenho medo de ser, filho? Vinícius Cardoso, hein, pai? Tá sabendo ver pelo IP Manager, né? Isso aí eu também sei fazer, pô. Presidente Pudente, Direito de São Paulo. Isso aí eu também sei fazer, pô. É, por aí tem tua idade? Pô, mas você quer pagar de pá mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha no seu celular aí, ô, hackzão. Não vai ter nada no celular. Dá uma olhadinha aí, hackzão. Não, pula, pula, pula. Pula, 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 pula. É, o Albertinho. E aí, tocador de viola? Ah, eu não toco, não toco, não toco. Cara de ratoeira. É, você que tem a maior cara de rama, você é amassado do caralho. Olha lá. Mineiro comeu um monte de pão de queijo e ficou tudo na bochecha. A sua também, Tardão. A minha também, mano. Eu sou mineiro, não. É, você tá com carrapato na beça, hein? E aí, eu sei que esse bigode aí, código de barra. Passa no c... do surman, né, gosta. Se chegar perto de um leitor de barra, até explode o leitor de barra que essa bosta aí. Surman no reclame, que é a piranha safada. A sua, cachorrona de Campo Belo. É, agora... Oxi. Na na da calcinha frouxa. Oxi, como é que você sabe, dog? É, conheço ela, meu filho. Você tá achando... Ô, esse cara é hack, mano. Olha lá, galera. Olha lá, galera.